Olá rapaziada do YouTube, beleza? Aqui a gente tá falando aqui com mais um videozinho pra vocês. E mano, antes de tudo, antes de começar o vídeo é dar aqui like, se inscreva-se no canal e comenta alguma sugestão de vídeo. E caso você não conheça o meu Discord ainda, entra aí no link na descrição que eu sorteio o prêmio lá, né? Essas dias de prêmio lá, todo mês. No caso, esse mês aqui só vai ter mais uma prêmio mesmo, que é a de amanhã. E quem ganhar aí, ganhou, né? E só mês que vem agora. Então eu entrei pra tu não perder mais nenhum sorteio. E caso você não conheça a minha guild, guild de Dive, nem tá recrutando, então acessa aí. E mano, caso você não seja membro ainda, seja membro aí embaixo também, né? Me ajuda aí, apoia o canal. Que em breve eu vou estar fazendo lives lá na plataforma roxa, né? Com vocês. Então vamos pro vídeo então, sem enrolação, e vamos que vamos. Bem, a primeira fuga aqui, mano, de praguinha aqui contra uma guildzinha que vem me ganhando casal de dessangrador, velho. Os cara é brabo mesmo, né? Eu tava lá em Forte Staling coletando, né? Porque eu gosto de coletar na Black inteira. E vocês vão ver, mano, que todo mundo que vai desmontar vai tá de dessangrador. Não entendi, foi nada. Eu comecei a rachar, mano. Falei, oxi, só tem duas armas agora no jogo, cara. Só tem pata de urso e dessangra, tá ligado? Então, vocês vão acabar vendo, mano, que os cara realmente tá on fire na dessangra. Vocês vão ver, mano, que eles tão de alce, velho. Tem cara de alce no meio dos caras, mano. Os caras tão fazendo o que de alce e coletando? Olha lá, Muisek de dessangrador, né? Certeza que é tudo fã do coco, hein? Salve pro coco, hein, rapaziada? Olha os fãs do coco, rapaziada. Cara, vocês não vão ser o coco, tá? Lembra disso, né? Porque tem quadro de dessangradora que vai dar um coco, ok? Quem não conhece o coco também, mano? Não tá ligado que é um coco, meu parceiro. Se ele tá perdendo é tempo, quem não conhece o coco ainda, tá? Olha lá, mais um palhacinho com dessangrador e Muisek. Caramba, cara, olha esses malucos, cara. Espritou a botinha, né, mano? Só que a botinha não alcança o praga. Pode dar aí, pode dar o que quiser. A sua botinha não alcança a minha praga, né? Esse aqui também tava dessangrador com o Brumário. Olha isso, rapaziada. É a gang da dessangra, mano. É a gang da dessangra, né? Eu vou usando aqui pra Timberslope, então. Eu pensei que ele tinha parado de correr atrás de mim. Vai ter até uma cortezinha da gravação aí. Porque eu pensei, pô, os caras vão desistir, né? É possível. E, cara, os mocos não desistiram, mano. Os caras estavam atrás de mim. Olha um fire na dessangra, meus, mano. Olha um fire na dessangra aqui. Eu vou estar subindo a rua aqui, né? Vou estar andando pela ruinha aqui. E vou estar subindo a rua, meu parceiro. Logicamente, né? Porque é brabíssimo a situação, né? E vocês vão ver, mano. Que eu acabei beitando o lobo, né? Na situação aí, meu querido. Quando você sobe ali. O nosso amiguinho do lobo, né? Que é o mais rápido. Ele acabou zonando. Na verdade, quem deveria ter zonado era o Garra Ligeira, né? Mas como vocês já sabem, né? Garra Ligeira pra gangar é meio meme, né, mano? Comparado a um lobão de cardio, né, rapaziada? Eu sei que é até meio bobo eu falar isso aqui. Mas, mano, quando vocês vão gancar, vai de lobo de cardio. Não perca tempo com o Garra Ligeira. Pelo amor de Deus, rapaziada. O lobozão do cara, ele tomou o TK. Perdoou o move speed, mano. Olha esses caras, mano. Olha esses caras jogando, cara. É a guild... Pô, dá nem pra ler, mano. Olha a guild aí, rapaziada. O lobo zonou. Ele não deveria zonar. A Garra Ligeira tomou o fear. E agora o papai vai abraçar o avalon de carga verde, meus amigos. Arvalon de carga verde. Porque, mano, a avalonzada é a braba, ó. Tá vendo o periquitinho correndo atrás de mim lá. O periquito tá vendo, rapaziada. O periquito, rapaziada, tá vendo. Meu amigo, esse periquito, viado. Não, não, não. Olha esse bicho correndo, cara. Tá, mano. O bicho corre muito, cara. Olha isso. Ele vai me passar ainda. Mas já que não era um lobo, ele não alça atrás de mim também. Então eu vou zonar primeiro aqui. E é nóis, rapaziada. Esse foi o primeiro gankzinho, né? Super efetivo do pessoal aí de Forte Staling. Sabe, rapaziada, de Forte Staling, hein? Joga pra caramba, mas, meu Deus do céu, que guild é essa aí, velho? É a guild da Dessagradora. Vamos pro outro gank agora, né, rapaziada? Rapaziada do YouTube. Olha esses caras aqui gankando, rapaziada. Olha o set desse cara aqui, mano. Olha o set desse cara aqui. Deixa eu dar info nesse cara, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu dar info, carai. Olha o set desse bichinho aqui, cara. Eu falei assim, ah, eu vou zoar com esses malucos, mano. Já que ele tem set caro, eu vou acabar zoando com eles mesmo. Vou fingir que eu sou no bão e vou meter o louco. Nessa de meter o louco, eu quase fui de bala, rapaziada. Olha esse cara me desmontando, mano. Olha essa arma dele. Olha a entalhada do cara. Eu dou info no cara pra ver o dano dele. Falei, mano, é possível. Olha o dano desse cara, mano. Dei info nele, ó. Fica vendo? O bicho com uma 6-3, velho. Olha isso. Mano, o cara tava de 6-3. Gankando, cara. Eu falei, não, vou ter que zoar com esses caras, mano. Os caras têm bastante dinheiro. Têm spec. Então, eles batem bem forte. Mas eu falei, não, vou zoar aqui, né, mano. Vou zoar. Vou fingir que eu sou maluco, né. Ah, olha isso. Olha a pata de urso desse cara, mano. Ó, me empurrou. Fiquei em vincupeito, né, rapaziada. Já que não tem ninguém ali, né. Que tenha um cérebro de usar o espectador, né, rapaziada. Ninguém usa o espectador. Comecei a apertar lá, apertando lá. Olha, apertando lá da montaria, zoando. Olha só de zoar, filho. Tomei a pata de urso ali. Toda da minha vida, rapaziada. Apertei WF. Ó, o purge vindo, ó, o purge vindo. Pá! O purge veio. Mas o purge não vai parar a minha bota, querido. Me perdão, mas eu sou player de espada. Respeita a espada do querido. Respeita. E aqui, né, mano. Vamos me bater, mano. Não adianta, não. Bye, bye, gankers de Forte Stellen. Até outro dia. E agora eu vou correr aqui, mano. E quase fui gankado por outras pessoas também. Vocês vão ver aqui. Não pula essa parte, não. Eu sei que vocês pulam, tá? Não pulam, não. Que agora vai ter um lobinho ali na frente, mano. Que vai dar uma olhada em mim. E ele tá de armadura guarda-tumbas, mano. Não se liga. Imagina se esse cara vem me gankar. Acho que ele ficou com dó, mano. Acho que ele ficou, não, não. O cara acabou de fugir de um gank. Deixa o cara ir embora, tá ligado? E esse cara me mata e me arranca 3M, velho. Quem não sabe, eu ando valendo 3M, tá, rapaziada? Quem não sabe, eu ando bem caro. E, mano, quem me mata é um bauzinho. Olha lá, armadura de guarda-tumba. Mano, eu fiquei enxergo. Meu Deus, cara. O que esse cara tá fazendo atrás de mim? Aí ele olhou assim e botou pra trás. Graças a Deus, né? Amém. Ali viu que eu já ia zona na Avalon mesmo, então é isso. Eu fui pra Avalonzinha verde e fiquei safe do safe do safe. Então, bora pro outro gankzinho aqui, maroto, maroto, maroto. Olha essa guild aqui, rapaziada. Se liga só. Olha essa guild me gankando até de mulinha de combate. Eu lembrei do Ivern Cruel, cara. O cara tá gankando de mulinha de combate, rapaziada. Olha esse crime de gank. Olha esse crime. Eu digitando. É treta, é treta. É o gankas. Olha, deu dashzão do machado, só que nem pata de urso. Esse é o machado de guerra. Olha isso, rapaziada. É a guild do machado de guerra, rapaziada. O prisma não conseguiu me dar prisma. Ele cancelou o prisma dele, ó. Olha lá. Desceu um badônico. Mano, eu não entendi. Foi nada, velho. Os caras tudo... Olha lá. Os malucos todos maluquinhos. Olha lá. Olha o outro. Caramba, rapaziada. Na moral, o que esses caras tão fazendo, velho? Aí eu tô de cara com o quê? Um boss morto 6-3 de minério. Que tristeza que me bateu. Olha isso, rapaziada. Que coisa mais linda do mundo. Nossa, olha isso. Que coisa linda. Mas, infelizmente, não foi o que coletei, né? Infelizmente, né? Mas é isso, rapaziada. Foi só essa fuguinha mesmo ali desses menininhos. E foi em Forte Stallion também, rapaziada. A galera da Forte Stallion tá precisando treinar um gank. Vem aqui pra Martilock treinar um gank aqui, rapaziada. Por favor, velho. É nóis. Vamos pra outra parte aqui, que é o finalzinho do vídeo. E é nóis. Fala mal do meu lagarto de praga aí. Quero ver que vocês vão falar mal agora, ó. Se liga, o gank é o gank vindo. É o gank vindo, ó. Em 3, 2, 1. Montei. Montei? Montei? Esse é o lagartão de praga, rapaziada. Então é isso. Valeu. Se inscreve no canal. E também dá aquele likezão. Adoro vocês. Comenta mais uma sugestão de vídeo. E lembre-se de discórdia na descrição. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo, meus queridos. Adoro vocês, tá? É nóis. É nóis.